Vamos saber então como vai ficar a previsão do tempo para esta quarta-feira. Nesta quarta-feira, os ventos que sopram do mar aumentam a nebulosidade em grande parte do sudeste do Brasil. O amanhecer pode começar com garoa, na região da Baixada Santista, em Santos e também no Vale do Ribeira, mas aos poucos o tempo volta a ficar firme. Vai ser um dia marcado por variação de nebulosidade na cidade do Rio, norte do Espírito Santo e também no Vale do Rio Doce. O dia ainda pode começar com nevo ou nevoeiro em alguns pontos da Grande São Paulo, mas que aos poucos se dissipa dando lugar ao sol. Vai ser um dia com muita variação de nebulosidade e temperaturas amenas na capital de São Paulo. Por outro lado, a maior parte do estado, Minas Gerais e todo o interior do Rio, ainda com sol, tempo firme e extremamente seco. Baixa umidade relativa do ar em cidades como Arassatuba, Presidente Prudente e também em Almenara. Não tem expectativa de grandes mudanças até o fim desta semana. A máxima não passa dos 24 graus em São Paulo, mas ainda chega a 27 graus em Vitória. Máxima de 27 graus também em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro as temperaturas diminuem um pouco. A máxima não passa dos 26 graus. Música 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 Música